Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, o nosso destaque vai para a abertura da Expo Direto Cotrijal, que começa hoje. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, as cotações de mercado e muito mais. O AgroLink News tem a força de Nissan Frontier, ela que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Passando em agrolink.com.br, você vai saber que as mulheres já respondem por 8,5% do espaço agrícola existente no Brasil. A alta escolaridade é o perfil das mulheres do agro. No Mato Grosso, o Estado concluiu a semeadura do algodão. O produtor do Estado conseguiu semear mais de 75% das áreas previstas dentro da janela ideal. No Paraná, o Estado entrou em alerta para as pragas na pastagem. A escassez de inseticidas está dificultando o controle de lagartas em propriedades paranaenses. E o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está impactando a cadeia mundial do trigo. Segundo a AB Trigo, o Brasil não terá problemas de abastecimento do cereal em curto prazo. Estas e outras reportagens você pode conferir na íntegra em agrolink.com.br. E como ocorre tradicionalmente, o Agrolink está presente na Expo Direto Cotrijal, em Nalmitóquio, no Norte Gaúcho, acompanhando o Inloco e realizando uma cobertura especialíssima de uma das maiores feiras do agro internacional focada especificamente em tecnologia, novidades no campo e, claro, bons negócios. Em 2022, o Agrolink está de casa nova, em um estande moderno e arrojado. O nosso espaço conta com uma sala de atendimento, estúdio de gravação e espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, para todos vocês, ouvintes e visitantes da Expo Direto. Então, não deixe de nos visitar em Nalmitóquio para ficar por dentro de todas as notícias do agronegócio. Nosso estande, anote aí, está no setor da imprensa, na Avenida B, Rua 8. A Expo Direto Cotrijal começa agora, nesta segunda-feira, e ocorre durante a semana até o dia 11 de março, no Norte Gaúcho. E, é claro, já que nós estamos falando da Expo Direto Cotrijal, o nosso contato agora é com o presidente da feira, Neymânica, que vai nos contar as expectativas para o evento neste ano. Inicialmente, presidente, muito obrigado por essa entrevista. Qual a expectativa para esta edição da Expo Direto em termos de público e também negócios? A Expo Direto presencial, uma feira internacional, ela tem um aspecto muito positivo para o produtor e muito mais também para os expositores, porque na feira o expositor pode mostrar suas tecnologias, suas inovações e delas fazer grandes negócios e também perspectivas futuras de bons negócios. portanto, nós convidamos que o público venha a Expo Direto, se faça presente, que terão muitas oportunidades. Agora, presidente, este é um ano de retomada presencial das feiras. Como o senhor avalia o impacto dos anos sem os eventos presenciais para o agronegócio? A nossa Expo Direto com o Trijal inicia na segunda-feira, dia 7, e se encerra no dia 11 de março. A nossa expectativa de público é muito grande, tendo em vista que está represado há mais de dois anos. E também com relação aos negócios, temos a certeza que pela tecnologia e inovação, novos produtos serão feitos na Expo Direto grandes negócios. Teremos grandes oportunidades, o produtor poderá vir para buscar o conhecimento, a informação e dentro destas condições, fazer junto às suas instituições ou com recurso próprio, grandes aquisições, mesmo num ano muito difícil. Sim. Presidente, qual é a diferença para os produtores e as empresas de ter um evento presencial? A retomada das feiras presencial é de extrema importância, porque dentro de dois anos não se realizou exposições e muitas inovações e tecnologias foram sendo realizadas, incrementadas e nesta oportunidade os produtores terão sim a grande oportunidade de, em loco, ver tudo o que é de mais moderno em tecnologia no mundo existe dentro do agronegócio. Portanto, convidamos todos que se façam presentes. E agora falando sobre as consequências da guerra, presidente Neymannica, este conflito no leste europeu também será um dos temas aqui abordados na Expo Direto? Com relação à guerra na Ucrânia e a Rússia, com certeza é preocupante, trarão impactos muito importantes, principalmente na elevação de custos, porque muitas matérias-primas vêm desse país, onde com certeza haverá um acréscimo nos preços desses produtos. Portanto, temos que estar torcendo para que isso seja equacionado o mais rápido possível, amenizando o custo de produção da nossa atividade, que é produzir alimentos. Este então é o presidente da Expo Direto Cotrijal, Neymannica, e ainda falando sobre a feira no Norte Gaúcho, a retomada presencial do evento já movimenta o setor de genética bovina. A ABS, empresa líder do setor genética, será uma das expositoras do evento e vai apresentar uma de suas novidades na área. O foco da empresa será a cadeia leiteira. As tecnologias apresentadas vão aumentar e também permitir uma maior fertilidade com uma só dose de sêmen. Lembrando que no portal AgroLink você tem a cobertura completa da Expo Direto e também todos os detalhes da feira que está ocorrendo em Não Me Toque. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo. Nova semana começando. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começamos a semana com uma boa perspectiva de chuvas lá na região sul. As projeções do centro norte-americano e canadense indicam um cenário bastante otimista, com localidades onde os volumes podem superar os 100 milímetros. Por outro lado, a projeção do centro alemão é um pouco mais contida em relação a esses volumes. Bom, e quem vai provocar essas chuvas é a presença de uma frente fria que se formou neste último final de semana. Então nesta segunda-feira podemos ter chuvas expressivas no sul do Rio Grande do Sul e avançando até para a parcela central do estado. Em contrapartida, uma área de alta pressão vai diminuir e até mesmo impedir a formação de nuvens carregadas sobre grande parte do sudeste, metade sul da Bahia e também nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Eventualmente, por conta do forte calor, pode ter a formação daquelas pancadas de verão. Agora Lucas, sobre o extremo norte do nordeste, áreas produtoras do Mato Piba, metade norte do centro-oeste e também em todos os estados da região norte, vamos ter chuvas. E essas instabilidades podem ser localmente fortes e resultar em acumulados significativos ao longo do dia. Podemos ter chuvas gerando 40 milímetros no norte do Piauí e norte do Mato Grosso. Essas chuvas vêm atrapalhando o ritmo da colheita em algumas localidades, além de causar problemas pontuais por conta do excesso de umidade. Por outro lado, uma região que merece atenção em relação à falta de chuvas é o sul do Mato Grosso do Sul e nesta segunda-feira continua seco por lá. Bom Lucas, por hoje é isso e para quem quiser mais informações e notícias sobre o agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e agora a gente vai até Santa Catarina. É que o estado é um dos principais produtores de suínos e aves do Brasil e está investindo forte na produção de cereais de inverno para servirem como ração. No final da semana passada, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina anunciou um investimento de 10 milhões de reais para incentivar o plantio do trigo, triticale, aveia e também centeio. Com isso, são esperados mais de 20 mil hectares destinados a essas culturas que serão utilizadas na fabricação de ração e na produção de silagem. O secretário da Agricultura catarinense, Altair Silva, comentou esta aposta do estado nos cereais de inverno. E esse ano nós estamos fazendo o maior investimento da história no programa Troca-Troca. São 105 milhões de reais que estão sendo investidos para subsidiar e para estimular os produtores ao plantio de milho, ao uso de calcário, aos kits apicultura, aos kits solos saudáveis e, principalmente agora, os kits forrageiros e os cereais de inverno. Nós precisamos estimular a nossa cadeia produtiva a produzir não somente silagem no verão, mas produzir silagem no inverno, para dar mais estabilidade à cadeia produtiva do leite. E também não depender toda a nossa produção para fazer a ração depender apenas do milho e, sim, fazer silagem com os cereais de inverno. Por isso, nós dobramos o investimento para esse ano no programa Seriais de Inverno, subsidiando praticamente 50% do valor da semente para que os produtores possam inovar, produzir silagem no inverno e produzir trigo, triticale, cevada, para a fabricação de ração. Com o cultivo de cereais de inverno em Santa Catarina, o Estado espera reduzir a dependência do milho na suinocultura e também na avicultura. Para este ano, as estimativas já apontam que os catarinenses vão precisar importar cerca de 6 milhões de toneladas do grão. Já que estamos falando sobre commodities, vão saber como abre a soja. A nova semana começando e a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 186,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 180,00 em Rio Verde e Goiás, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 170,00 este é o indicador da soja. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana e fique ligado conosco para acompanhar todas as notícias da Expo Direto. Amanhã nós estamos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho